Aleluia, eu quero que você medite nessa letra, se quiser ouvir em casa, os CDs estão ali, na âmbita e luz das nações, nas barracas, aleluia, ouve em casa, ouve no carro, coloca no celular, aleluia, medita ali, presos em cadeias por amor a Jesus, são decapitados por amor a Jesus, mas não negam sua fé, a identidade é, o povo adorador, Muitos estão em prisões, e os mártires já são milhões, mas não negam sua fé, a identidade é, o povo adorador, Povo adorador, mesmo perseguidos, povo adorador, seguem descebidos, mas não negam a fé, Povo adorador, se preciso for, dá seu sangue em guerra, povo adorador, não para, não recua, nunca se entrega, Pelo mundo afora são mais de milhões, e até mesmo dentro de prisões, seu coração está livre para adorar, Prisão não cala, fiel adorador, perseguição não cala, fiel adorador, podem odiar, perseguir e matar, Mas nem a morte cala, um fiel adorador, prisão não cala, fiel adorador, perseguição não cala, fiel adorador, Podem odiar, perseguir e matar, mas nem a morte cala, fiel adorador, livre eu estou para adorar, Livre tu estás para adorar, podem odiar, perseguir e matar, mas nem a morte cala, fiel adorador, Livre eu estou para adorar, livre tu estás para adorar, podem odiar, perseguir e matar, mas nem a morte cala, fiel adorador, Aleluia, 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 eles dariam qualquer coisa para ter uma voz como essa lá, meu, não é verdade? Muitos estão em prisões, os mártires são milhões, mas não negam a sua fé, a identidade é, Povo adorador, povo adorador, mesmo perseguidos, povo adorador, seguem destimidos, Pastor adorador, eles não negam a sua fé, povo adorador, se preciso for, dá seu sangue em guerra, Povo adorador, não para, não recua, nunca se entrega, pelo mundo afora são mais de milhões, E até mesmo dentro de prisões, seu coração está livre para adorar, Prisão não cala, fiel adorador, perseguição não cala, fiel adorador, Podem odiar, perseguir e matar, mas nem a morte cala, fiel adorador, Prisão não cala, fiel adorador, perseguição não cala, fiel adorador, Podem odiar, mas nem a morte cala, fiel adorador, Um hino da harpa cristã, que registra bem este momento, Vamos cantar juntos, o refrão deste louvor, do hino 291, Levarei, eu também, Fica de pé, fica de pé, em respeito a nossos irmãos, Em respeito a eles, De por uma canta, Oh Senhor, Livre eu estou, para adorar, Livre tu estás, para adorar, Podem odiar, perseguir e matar, Mas nem a morte cala, fiel adorador, Vamos lá cantar, Livre eu estou, para adorar, Livre tu estás, para adorar, Podem odiar, perseguir e matar, Mas nem a morte cala, fiel adorador, Fiel adorador, Fiel, adorador, Adorador,